Hoje eu vou falar sobre as obras da carne, porque é muito perigoso nós andarmos na carne, porque toda obra da carne traz danos para a nossa vida. Acaba nos levando para uma condição de vida, gente, desastrosa, se nós andamos na carne. Por isso que o Paulo é tão enfático quando ele diz que é para nós andarmos no Espírito. Sabe por quê? A tradução desta colocação de Paulo para nós escolhermos andarmos no Espírito, no grego, gente, quer dizer assim, olha, isso é um mandamento. Sabe, eu ordeno vocês que façam isso, escolham andar no Espírito. Ele foi tão enfático, porque é importante andarmos no Espírito para só nós levarmos vantagens. Principalmente agora, nesses tempos que as coisas estão difíceis das trevas. As trevas é o quê? É todo o modo de vida sem Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Veja só o versículo 15. O que ele está dizendo aqui? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, veja isso aí. Porque nós sabemos que existe a alma, que é a parte carnal que a gente diz, que a Bíblia diz que é carne ou alma, e a parte espiritual onde Deus vive, onde Deus habita. Então é uma escolha de vida. Nós que temos que nos escolher. Eu vou querer andar na alma, na carne, ou eu vou querer andar no Espírito? Porque andar na alma, nós já andamos a vida inteira. E vocês viram? Não foi nada bom, porque tudo que a gente fazia era programado com a mente, onde Deus não está presente. Por isso que a Bíblia fala que é para nós vivermos no Espírito e não na alma. Porque a alma a gente já viveu, não deu certo. Que dia que foi bom. Só que tem uma coisa, não dá para você andar no Espírito e na alma mesmo, porque são coisas distintas. É noite e dia. Não dá para ficar junto. Então é uma opção que nós temos que fazer na vida. Porque se nós andarmos na alma, tudo que a alma produz na nossa vida é ruim, é maligno, é destruitivo. Então você viu aqui, se vós, porém, vos mordeis, veja só isso aqui. E devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gente, morder é com o quê? Com o dente. Morder é com o dente. Por isso que ele fala que não é para nós, ele usa essa palavra aqui, morder. Porque as palavras, quando elas são destrutivas, é igual uma mordida. Arranca pedaço, destrói, né gente? Então a gente precisa ser curado no coração, ter bastante a palavra de Deus aqui dentro, para falar coisas boas de Deus. Coisas de Deus, não é pensamento positivo, não é palavra positiva. Apesar que a palavra de Deus é uma palavra, obviamente, positiva, mas é uma palavra verdadeira, ela é a verdade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso daí, tá? Porque quando nós estamos numa condição carnal, os relacionamentos são hostis, gente. Então por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque eu nem sei orar para que área da minha vida que eu preciso de mais tratamento do Espírito Santo. Para eu andar na santidade de Deus, na visão de Deus, não andar nada na carne, nada de trevas, nada do diabo. Vocês estão acompanhando. Então é isso que ele está dizendo. É muito perigoso nós andarmos na carne para não insultarmos as pessoas. Mas se eu não crucifico a minha carne, quer dizer, eu não aceito porque eu estou em oração. Ser isso, ter palavras hostis, insultos com as minhas palavras, sabe gente, arrogância, depreciar as pessoas. Gente, isso é um pecado horrível. Pensa nisso. Se isso não dói o seu espírito, quando você faz uma coisa dessa. Porque é onde o Espírito Santo está. Porque nós não podemos destruir vidas. Nós temos que construir vidas. Mas nós precisamos estar ajeitados com Deus. Porque quando a gente fala uma palavra hostil, uma palavra de humilhação, de derrota para o outro, sei lá. Isso daí, primeiro, ele começa a pôr na nossa cabeça que é bom a gente falar isso. O diabo. Então você tem que mandar ele embora. Porque se você ficar se divertindo com o pensamento... Porque, às vezes, a gente entra num nível carnal aonde nós vamos nos entretendo com as falas do diabo. Fica passando o tempo escutando aquilo. Mas você não pode. Você já tem que repreender, usar a sua autoridade. Pode sumir daqui porque eu não vou fazer isso. Mas ele vem com aquela gana, com aquela força, porque ele já era dono dessa área. Então, se você for exercer... É isso que é a oração diária. Você sozinho com Deus. Você está acompanhando? E é isso aqui. Então nós temos que tomar um cuidado. Porque isso aqui é obra carnal. Que ele está falando no versículo 15. Então veja o versículo 16 agora. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando ele usa essa palavra digo, que foi posta aqui no português, No grego, na verdade, eu não pus a tradução no grego. Mas ele quer dizer assim, enfaticamente, escolham. Eu digo para você. Você entende a ênfase desta palavra? Mas que o grego coloca escolha. Eu digo para você que é para você andar no Espírito e não na carne. Quer dizer, escolha. É um tipo, um mandamento que ele está colocando. Isso daí é um mandamento que nós temos que seguir. Andar no Espírito e não na carne. Mas isso você tem que estudar a palavra. Você tem que estar lá orando. Todo dia vocês estão me acompanhando. O que você já tem que fazer na oração? Vamos ver só o que encaixa aqui em Efésios. No versículo 3 de Efésios 2. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Quer dizer, nós éramos pecadores, por natureza. Filho da ira, como também os demais. O que ele está dizendo aqui? Que a nossa carne tem desejo. Ela tem vontade. A nossa alma. Ela tem desejo. Gente, porque quando ele fala de carne, não é o nosso físico. É outra parte. Porque o físico, ele é dominado ou pelo Espírito ou pela alma. Tá? É ele que aloja o Espírito e a alma aqui dentro. Então, ele não tem uma autonomia própria, o nosso físico. Ele recebe ou da alma ou do Espírito. Só que quem decide com quem eu vou andar mesmo é a minha alma. Você acredita nisso? Gente, isso é sério. Põe bem isso aí na tua cabeça. Quem decide com quem você vai andar, se é com a alma ou com o Espírito, é a sua mente da alma. Porque você tomou uma posição. Não, eu vou ficar. Porque é você que decide que você vai andar no Espírito e que a carne não vai ser mais o seu guia, o seu Deus, as suas decisões, a sua alma, o seu desejo próprio. Você só vai usar o seu desejo próprio para optar a andar com Deus. Porque isso vai de você. Vocês estão acompanhando? Não é profundo isso? Porque você acha que vem de onde essa vontade? Para depois eu conhecer a vontade de Deus. É assim que é. Então, aqui nós éramos o que antes? Nós tínhamos a vontade própria, a mente tem desejo, tem vontade. Então, se eu não crucificar essa parte minha, que é a alma, que é a parte carnal, eu não vou poder andar no Espírito. Eu não vou mais seguir os desejos dela. Os desejos dela é o quê? Vingança, como nós acabamos de ler agora em Gálatas. Não mordeis uns aos outros. Veja como você trata as pessoas. Então, se eu ando na carne, tanto faz, essa pessoa merece que eu fale isso. Você não está se enxergando? E, pois, eu vou te falar. E lá, lá, ali faz um discurso de maldade. Que nós somos capazes de fazer isso. Então, vamos ver agora o versículo 19. Quais são as obras da carne? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, as obras da carne produzem danos. Olha o que ela vai produzir na nossa vida. Se eu praticar isso aqui, se eu tiver essas atividades na minha vida, é para onde que eu vou parar? Para o buraco. Você leu tudo aqui? Você escutou? Se eu praticar uma delas, é para o buraco que eu vou. A atividade destas obras carnais me levam para o buraco. Me destroem. Destroem a minha vida. Vocês estão acompanhando? Então, se não pararmos com as obras da carne, vejam onde nós vamos parar. Estão me acompanhando? Gente, é uma destruição. Pelo amor de Deus. Você tem que se corrigir todo dia. Entregar sua vida a Jesus todo dia. Ficar na presença. Eu não aceito isso. Já sai da minha vida. Eu não quero. Você vai sair da minha vida. Você não vai me destruir mais. Você tem autoridade. Porque você nasceu de novo. O seu espírito nasceu de novo. Deus te deu um espírito recriado, nasceu de novo com a natureza dele. Para você usar a autoridade. Jesus falou, eis que vos dou toda a autoridade sobre todo o poder do mal no meu nome. Então, você vai falar para o mal que está... Diabo, tira a mão. Que nem no caso dos seus negócios. Diabo, você quer tirar a mão dos meus negócios hoje? Em nome de Jesus. Você vai sair. Por isso que Paulo exorta bem aqui. Anda no espírito. Então, agora nós vamos ver o que é andar na carne sobre um líder religioso que a Bíblia fala e cita em três lugares. Aqui, que ele se chama Demas. Vamos, então, ver em Colossenses, capítulo 4. O que é andar na carne? Porque existe esse problema aqui. Vocês estão aqui, vocês estão crescendo espiritualmente, estão servindo o Senhor. E agora vocês tomam cuidado. Porque já aconteceu e acontece, a história é sempre a mesma. O diabo vem, hein? E ele está já de espreita. Para ver que jeito que ele vai atacar cada um. É só não dar bola. É só viver no espírito. Está certo? Então, versículo 14, de capítulo 4 de Colossenses, ele diz, olha aqui, Paulo falando aqui, Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Ele está mandando saudações. Depois vamos para Filemon. Mais aqui para frente um pouquinho. Versículo 23 e 24, olha só. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, estou falando de Demas, e Lucas, meus cooperadores, colaboradores, aqueles que andam comigo, estamos associados. Então, Demas, junto, está sempre junto, é um super-homem de Deus. Depois, segundo a Timóteo, capítulo 4, também, versículo 9. Agora ele diz assim, procura vir ter comigo, está falando para Timóteo, procura vir ter comigo, bem depressa, rapidamente, se possível, urgente, é uma causa de urgência. Ele está falando isso no 9. No grego quer dizer isso, procura vir ter comigo depressa, é assim, é urgente, vem correndo, se possível, vem já, nesta hora. Por quê? Nós vamos ver agora, o versículo 10. Porque Demas, o mesmo que nós já vimos nas três citações, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Dalmácia. Então, o mesmo Demas que acompanhava Paulo, que escreveu a carta aos Colossenses, ele é um dos escritores que o Espírito Santo deu a palavra para ele escrever. Como Paulo, como Tiago, como Pedro, como João. Demas, um cara nobre, espiritualmente, largou, inventou uma coisa na vida dele, porque andou na carne. Então, gente, é assim que o diabo faz no corpo de Cristo. Divide. Pois ele era braço direito, porque se Paulo está falando, vem depressa, e ele me abandonou, ele estava precisando dele ali, no ministério. porque é fácil. O diabo entra com mil jeitos para destruir. Então, nós temos aqui todo esse exemplo. Então, veja o que Jesus fala para o pastor da igreja de Pérgamo em Apocalipse. Veja só, Apocalipse, capítulo 2. Veja só o que ele fala aqui. Versículo, nós vamos ver o 13 e o 14. no capítulo 2. Conheço o lugar em que habitas onde está o trono de Satanás. Nessa igreja aqui de Pérgamo. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habitava. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto. Ele foi morto horrivelmente e ele não negou Jesus, ele foi queimado pelo fogo vivo. Ele não negou Jesus. Certo? Não andou na carne. Não andou na carne. O evangelho diz que cada dia mais nós temos que mudar. Todos os anos que eu fui na igreja do pastor David nas conferências, em todas, sempre era dito lá. A meta é mudar. Mudar aqui dentro o que você é. e nós temos que nos proteger para nós não nos tornarmos demas hoje. Então, ore em línguas e pegue as palavras, fique firme. Quando precisar ajuda um do outro, está sempre alguém aí perto para ajudar, em nome de Jesus. E os que estão em casa também, se precisar de alguma ajuda, nós estamos aqui para ajudar, para que ninguém caia e que todos fiquem firmes, porque Deus não falha e não mente, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Amém.